Bem-vindos, nerdinhos e tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, o assunto de hoje é a onda de Shadowban que várias pessoas tomaram aí, tanto hackers quanto streamers famosos, como é que isso funciona, o que que isso é e como é que funciona mais ou menos o sistema de anti-hacking atual da Activision, tomando também, por exemplo, uma entrevista que o streamer Exact fez há uns dias atrás, teve até vídeo do Jay God falando sobre isso, se você é um falante da língua inglesa, assista esse vídeo, Warzone Hacking System Fully Explained, se você não é um falante da língua inglesa, eu vou trazer os principais pontos pra vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer pra vocês o torneio Extreme War, que tá sendo feito aqui pela galera da Triforce, se vocês quiserem participar, o endereço é www.triforceteam.com.br, o editor vai colocar aqui embaixo, aqui em cima, onde ficar melhor, pra vocês acessarem, e é uma galera, né, a Triforce tá em parceria com a ONG Resiliência, fazendo uma gaming room pra crianças carentes, jovens carentes, pra galera que tá em situação de risco, começarem no esporte, eu achei uma iniciativa foda, eu participarei da narração, assim como o Neves, então eles têm a dupla oficial de casters da Activision, pra transmitir o torneio para vocês. Pra participar, basta fazer uma doação de qualquer valor para a ONG Resiliência, pra ajudar nesse projeto maravilhoso da Gaming Room, vai ser dia 20 de fevereiro, acesse o site www.triforceteam.com.br e participe conosco. Voltando a um assunto, nós temos experimentado aí vários Shadow Bans, né, vários jogadores me mandando mensagem, pedindo vídeo pra falar, falando que é injusto isso e aquilo, e é o seguinte, o Shadow Ban, basicamente, ele é um ban leve, ele é uma separação daquela conta dos servidores gerais, você não consegue mais achar tanto jogos de Warzone quanto jogos de Modern Warfare, nos servidores básicos, você pode assinar lá todos os modos, o modo saque, o modo blindado, pode tentar procurar qualquer tipo de jogo, o seu servidor vai pular rapidamente pra 350 de ping, e a Activision vai te jogar num servidor separado, onde caem jogadores com contas que têm alta suspeita, que têm um alto número de reportes, que têm alta suspeita de estarem trapaceando, ou fazendo exploit, ou qualquer abuso, que tenha gerado um número alto de denúncias. Durante esse tempo, geralmente dura alguns dias, até sete dias, a Activision vai puxar os seus logs das suas partidas passadas e também os reportes que eles têm de coisas que estão rodando no seu computador, talvez programas de terceiros que estejam influenciando. O grande problema é que os cheaters, né, como já é largamente sabido, eles escondem, né, alguns programas que não são detectados, e eles escondem tanto informações da sua conexão usando VPN, então a Activision não vai ter acesso ao seu IP, e informações sobre o seu hardware usando um programa chamado Spoofer, ele mesmo fala, né, o Give Your D, que tá cheatando aqui, que tá falando com a Exact, ele fala exatamente sobre isso, e já é de conhecimento público. Infelizmente, a Activision não consegue fazer efetivamente nada contra esses cheaters que escondem a informação sobre o hardware do computador deles, né, geralmente o ban vem junto com o ban orientado por IP, orientado pelo ID da sua placa, mãe da sua placa de vídeo, algum tipo de hardware, que impeça que você se conecte com outra conta novamente. O grande problema é que os cheaters, né, a exemplo desse Give Your D, que tava cheatando na partida do Exact, o Exact entrou na party dele, começou a bater um papo, não se identificou como youtuber, se identificou como uma pessoa que queria jogar junto, e ele falou, olha, eu tenho cerca de 30 contas e eu só tomei permaban em uma conta, né, eu uso o Spoofer, eu uso VPN, e eu tenho cerca de 4 ou 5 contas que tomam shadowban, e quando toma shadowban, eu jogo em outra conta até essa conta ser desbanida, né, e esse cheater, ele se sente suficientemente seguro pra dizer que eu cheitaria na minha conta principal, ao mesmo tempo que ele diz que gasta 10 dólares pra ter um programa cheater com todos os benefícios, vamos dizer assim, com todas as ferramentas que ele precisa pra cheitar à vontade, inclusive a possibilidade de desbloquear todos os itens da loja, todos os comércios, cosméticos, etc, que é muito mais barato do que comprar um pacote da loja, né, comprar um pacote da loja é mais caro do que 10 dólares, o cara vai lá, compra o programa cheater e desbloqueia tudo, né, então a Activision também está tomando prejuízo com essa atitude, eles deveriam fazer um melhor controle disso, até, né, numa empresa que pensa em dinheiro, pensa em lucro, a gente sabe que a Activision não é diferente de qualquer outra empresa do mundo, mas eles deveriam caprichar mais nessa parte, eles precisam de um anti-cheat, o próprio cara, esse Give Me Your D, que tá falando com o Exec, fala que eles precisam de um anti-cheat, e o Shadow Ban, basicamente, ele é uma medida, assim, paliativa, né, o jogo poderia, por exemplo, contar com um sistema de replay pra você poder ter as provas sobre o que tá rolando naquela partida, o que tá rolando naquele momento em que você reportou a pessoa, enfim, é complicado, é complicado, e o mais complicado é, tipo assim, mesmo com esse sistema de replays que eu acabei de sugerir, né, primeiro que você gerar um grande volume de dados a serem analisados, a gente sabe que as empresas não têm uma equipe tão grande pra analisar isso, a Raven Software até anunciou que estaria contratando um time grande de analistas pra fazer essa análise e esse banimento mais eficiente, mas não adianta nada se você banir a pessoa e a pessoa puder voltar pro jogo, porque ela expulfou, ela mudou, ela ofuscou todos os números de série do seu hardware, e ela não pôde ser banida efetivamente, ela vai em 5 minutos criar uma outra conta e entrar no jogo, como esses cheaters têm feito. Então tá difícil a situação, é difícil fechar todas as portas, todas as vulnerabilidades do jogo, a ponto de fazer nenhum programa funcionar, e tá difícil de banir as contas, a ponto de fazer as pessoas não poderem recriar, uma vez que elas são banidas. Então o resultado tá aí, não tem uma semana que anunciaram 60 mil banimentos do Warzone, de contas do Warzone, e parece-me que não houve nenhum resultado, nenhum resultado. Tá cheio de exploiter aí, o modo blindado do Battle Royale tem aquele bug de ficar invisível utilizando torreta, não sei o quê, não sei o quê. Exploiter não é banido, não toma nem shadow ban, não sofre nenhuma penalidade, é uma coisa que zica o jogo. Bug da seringa, devia dar um banzinho, devia dar um gancho aí, de pelo menos uma semana. Cara, negócio de ficar escondido dentro da parede, de bugar parede, de bugar loadout. Infelizmente essa questão dos exploits não é tratada pela Activision, nesse caso sim, se tivesse como você enviar um pequeno videozinho, um clipezinho junto com a sua denúncia, seria maravilhoso, e eu tenho certeza que iriam parar de fazer esse tipo de putaria, porque a galera que exploita não tá usando programas pra esconder o seu hardware, não tá esperando ser banido, já seria uma solução, tomar um ganchinho temporário, né? Adicionalmente, o cheater que conversou aqui com o Exec, ele disse que é o seguinte, cara, nas atualizações do jogo, Activision sempre muda alguma coisinha no código, que deixa os programas cheaters sem funcionarem, mas que os desenvolvedores baixam os arquivos do jogo, e conseguem fazer com que os programas voltem a funcionar, em no máximo, oito horas. Então, no dia da atualização, os programas cheaters já estão todos funcionando de novo. E existem boatos, existem boatos, de que está havendo, inclusive, venda de informações de desenvolvedores da Activision, na verdade, não desenvolvedores da Activision, a Activision, que fique claro, é a detentora dos direitos dos jogos, mas quem desenvolve são estúdios filiados da Activision. Então, no caso da Infinity War de Treyarch, Ravensoft é a que toma conta do Warzone. Então, algum desenvolvedor da Raven tem acesso aos códigos, e está, claro, tem acesso aos códigos, mas está vendendo informações privilegiadas para páginas de hacks, de forma que, antes mesmo que o jogo seja lançado, os hackers já tenham as informações em mãos. Um exemplo disso é o Cold War, da Treyarch, no dia 1, já tinha hack funcionando, atualizado, indetectável, para que fosse utilizado largamente pela galera que quer avacalhar o jogo. O gamer aqui também falou com o exact que hack é um negócio que vicia, cara. Então, ele começou a jogar porque ele falou assim, ah, está cheio de hack, ninguém é banido e tal, e ele começou a jogar com hack e ele falou que se viciou no hack, agora ele não larga por nada. Então, avalia aí a sua situação, deixem nos comentários o que vocês acham dessa situação. Complicado, né? Eu sou o maior entusiasta de todos, eu amo esse jogo, eu quero que ele dê certo, mas ultimamente tem sido difícil, eu estou falando isso da perspectiva de um cara que põe o seu na reta, é meu ganha-pão, o canal é todo baseado em Cold Warzone, as lives são de Cold Warzone, eu respiro Cold Warzone, mas está difícil trazer alguma notícia boa para vocês em relação a esse jogo que tem tanto potencial, que promete tanto a médio e longo prazo, mas que já está tropeçando logo nos primeiros dias de vida. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok, um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. e se inscreva no canal,